Fala nação, o Bruno Negras, estamos de volta para mais um vídeo do canal Tudo Pelo Flamengo E você que não é inscrito no nosso canal, vem aqui embaixo, botão vermelho lá do direito da sua tela Você se inscreve no nosso canal e ajuda a gente a chegar mais rapidamente a marca de 2 mil inscritos É muito importante a sua inscrição, então não deixa para depois Porque você acaba vendo o vídeo e esquecendo, acaba querendo saber das notícias e acaba esquecendo no final de se inscrever Então vem aqui embaixo, se inscreva, acione o sino da notificação Para você não perder nenhum vídeo nosso Deixa o seu like porque ajuda a divulgar o nosso vídeo E mais, tem uma setinha aqui embaixo, que é uma setinha que você consegue jogar o nosso vídeo no grupo Tudo quanto é tipo de grupo Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, Instagram, grupo de Facebook Isso ajuda muito a divulgação Então, por favor, já vem aqui embaixo, já faz esses dois passos Se inscreva, você que não é inscrito Você que já é inscrito e que você acabou de se inscrever Compartilha na setinha o nosso vídeo Nação, estaria aqui hoje falando com vocês Que o nosso novo técnico, o Domi, como ele gosta de ser chamado Ele estaria assinando o contrato hoje E o Flamengo anunciando oficialmente ele hoje Só que algumas coisas mudaram O futebol é dinâmico, muda sempre A gente precisa estar sempre atento É por isso que é importante você acompanhar o nosso canal Para você ficar informado dessas mudanças O que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo E o que mudou? O nosso presidente, Rodolfo Landim Ele quis fazer uma videochamada, videoconferência Para conversar com o Domi Antes da assinatura desse contrato O Landim já com experiência Que ele tem dentro do futebol Experiência recentemente com o Jorge Jesus Onde foi ele? Que foi lá na final da Champions Para poder conversar Só que dessa vez ele não pôde Por conta da situação dessa doença Ele não pôde viajar e conversar pessoalmente E aí ele quis fazer uma chamada de vídeo Para acertar alguns pontos Acertar alguns lados Que precisavam ser acertados Para ficar bem claro Para o Domi Onde ele está chegando O que ele vai encontrar E o que ele pretende fazer Com isso Marcos Braz e o Bruno Spindel Que estavam programados Ir para Girona Encontrar o técnico Hoje acabaram retardando um pouquinho Para vocês terem noção Eles só chegaram em Barcelona É uma cidade Ficar próximo A Girona Ficar próximo a Barcelona Mais ou menos A 100km 110km Eles só chegaram em Barcelona Por volta das 8h da noite De lá O fuso horário São 5h 3h da tarde aqui O fuso horário São 5h a mais Do que o Brasil E com isso Como sendo a noite Acaba retardando um pouco Para ele poder chegar Até Girona E fazer o que ele tem que fazer E aí foi deixado para amanhã Então a expectativa É que esse contrato Seja assinado amanhã Tá? Junto com Aquela tradicional foto Que é tirada Para poder divulgar Para poder né Falar para a torcida oficialmente Que é o novo técnico Do Flamengo Então fica na expectativa aí Dessa assinatura Desse contrato amanhã É Então com isso também O Domi não deve chegar Na sexta-feira A expectativa Era que ele chegasse na sexta E nessa sexta-feira Ele já pudesse já Tomar conhecimento De algumas coisas do Ninho Então pode ser Ou então não Eles podem assinar o contrato amanhã Na parte da tarde E amanhã à noite Já vi direto Para o Brasil Chegando na sexta-feira de manhã Pode ser também Tem que ficar atento aí As próximas As próximas notícias O fato É que a gente falou Aqui no canal Que a partir do momento Que fosse Tomar Dado conhecimento Do novo técnico A gente ia começar A falar melhor Sobre esse novo técnico E a gente começou A dar uma lida Dar uma estudada E cara Estou gostando bastante Estou achando muito bom Essa Boa Essa decisão Da diretoria Tá Eu olhei Alguns vídeos Do Domi E realmente Assim O cara Entende de futebol Esse não vai ser O problema do Flamengo Ele entende Um cara que trabalhou Com o Guardiola Por mais de 10 anos Sabe da forma de jogar Sabe escalar um time Sabe formar um time O grande A grande situação Vai ser Como ele vai lidar Com os jogadores Com estrelas Com o comportamento Desses jogadores Acredito que não tenha Muito problema Mas ele vai ter Que ter um RH Tá Então assim Ele vai ter que ter um RH Para poder conversar Para poder implantar Algumas formas Algum jeito dele Algum ponto de vista dele Mas ele está ciente Que ele vem Para dar continuidade Ao trabalho do Mister E a formação dele em campo É uma formação Muito parecida com o Mister Posse de bola Inversão de jogada Triangulações Chegando muito forte ao ataque A bola girando no pé De todos os jogadores Inclusive do goleiro Progressão em bloco Então assim É muito importante A gente continuar Dessa mesma forma Que o Mister jogava Que aí a tendência É que os títulos Continuem a vir Porque o time Já está acostumado E não tem muitas mudanças Bruscas Nação Em falar em sexta-feira Do Domi podendo Ou não chegar na sexta-feira Essa mudança Sexta-feira O Flamengo tem um jogo Treino contra o Olaria É O Flamengo tem um jogo Treino às 9 horas da manhã Noninho do Urubu Ainda não é confirmado Se esse jogo Treino Ele vai ter transmissão Da Flá TV Ou não O fato é que o Flamengo Visa já A preparação Para a estreia Do Campeonato Brasileiro O Flamengo não joga Desde a final do Carioca A preparação Para a estreia Do Campeonato Brasileiro Dia 9 de agosto Contra o Atlético Mineiro E o Olaria O Olaria Está visando A estreia Na série B1 Do Campeonato Estadual Contra o Maricá Então o Flamengo Convidou o Olaria Para fazer E é uma forma também De ajudar o Olaria Como? O Flamengo vai bancar Os testes Dessa doença Para o Olaria Para poder fazer Esse jogo Noninho do Urubu Esse jogo treino Então assim Mais uma atitude Importante do Flamengo Que muitas das vezes Não é divulgada E aqui no canal Tudo pelo Flamengo Você toma ciência Além disso O Flamengo Que já está Mobilizando há muito tempo A ajudar os clubes Pequenos aqui Do Rio de Janeiro O Flamengo Lançou uma nota oficial Dizendo que deu Continuidade A campanha Nação Solidária E dessa vez Ajudou ao clube Da série B2 Daqui do Campeonato Estadual Do Rio de Janeiro Que é o Barcelona De Jacarepaguá Sim O Flamengo Distribuiu Vale alimentação No valor de 100 reais Para cada jogador Álcool em gel E ainda doou Uma camisa Autografada Para eles poderem Fazer uma rifa E ajudar O dia a dia Do clube Então assim Uma nota Muito Uma iniciativa Que partiu Dos jogadores Profissionais Do Flamengo Em parceria Com a SOS Favela Vila Rio Para poder ajudar Os times menores Daqui do Rio de Janeiro Então a gente tem que Bater palma E parabenizar O clube de regatas Do Flamengo Por cada atitude Positiva Assim como a gente Vem cobrar Quando tem atitudes Negativas E para a gente finalizar Esse vídeo Uma coisa muito engraçada Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Porque Bruno Henrique Não vai sair do Flamengo A imprensa portuguesa Está forçando a barra Está falando um monte de coisa Mas dessa vez Eu acho que ninguém Ninguém vai se atrever A falar mais nada Por que? Saiu na TVI 24 de Portugal Um vídeo Um comentarista lá deles Falando Que o Bruno Henrique Já tinha decidido Ir para Portugal E jogar No Benfica Em Portugal O que aconteceu? Marcos Braz Foi lá no Twitter E botou Estou assistindo Como quem diz Estou de olho E o Bruno Henrique Comentou logo embaixo Avisa a eles Que aqui é gelo no sangue Essa imprensa E começou a rir Então gente O próprio Bruno Henrique Já se posicionou Marcos Braz Todo mundo levando Na brincadeira Mas o fato é que Não se preocupem Não se preocupem Pelo menos agora Ninguém vai sair do Flamengo Agora é foco no título Foco em fazer Um excelente trabalho Junto com o Domi Foco em fazer Um trabalho Continuar o trabalho O trabalho do Mista Em relação a ganhar títulos Então esquece Esse negócio de jogador Sair do Flamengo Beleza? Fiquem tranquilos Não dá nem ideia Nem bop Eu estou falando aqui Para vocês Para vocês ficarem tranquilos Beleza nação? Comenta aqui embaixo O que vocês acham De todas essas notícias Como vocês sabem Eu gosto muito De ler o comentário de vocês É muito importante A participação de vocês aqui E claro Você que ainda não é inscrito No canal Vem aqui no botão direito Se inscreva no nosso canal Eu quero receber vocês aqui Como inscritos No nosso canal De coração aberto É muito importante A participação de vocês Acione a notificação No sino E deixa o seu like É tudo pelo Flamengo Sempre E vamos para cima deles Mengo E vamos para cima deles